Preferia uma agulha perfurando o meu dedo Preferia um tropeço enralar os dois joelhos Preferia uma verdade que me fere Do que uma mentira que abre um corte fundo na minha pele Nunca te faltou carinho, na cama sempre fiz a minha parte Nunca te faltou nadar comigo, só te faltou caralho Boca corajosa sua, passando a língua em beijo de rua Olha o tipo que você se envolveu, o corpo sempre o peixe seu Boca corajosa sua, pegando os outros pedindo desculpa Errou na escolha e agora tá mal, é um out da cara de pau Danem-se você e seu dano sentimental Nunca te faltou carinho, na cama eu sempre fiz a minha parte Nunca te faltou nada comigo, só te faltou caralho Boca corajosa sua, passando a língua em beijo de rua Olha o tipo que você se envolveu, o corpo sem filtro esse seu Boca corajosa sua, pegando os outros pedindo desculpa Errou na escolha e agora tá mal, é um out da cara de pau Boca corajosa sua, passando a língua em beijo de rua Olha o tipo que você se envolveu, o corpo sem filtro esse seu Boca corajosa sua, pegando os outros pedindo desculpa Errou na escolha e agora tá mal, é um out da cara de pau Danem-se você e seu dano sentimental Danem-se você e seu dano sentimental Danem-se você e seu dano sentimental Jardim-se você e seu dano sentimental E o Gui Arnaldo lindo demais Prazer, irmão Prazer é nosso, cabulho Que honra